Galera, vamos lá? Vamos pra nossa brincadeira? Então hoje, galera, nós vamos jogar Tavern Master Joguinho bem sossegado Salvo engano, ele ainda não foi lançado no Steam Pra quem quiser saber um pouquinho mais do jogo Exclamação jogo aí, pra ficar de olho no link Se você tava assistindo no YouTube mais tarde O link tá aqui na descrição, tá bom? E galera, esse jogo aqui é um jogo de gerenciamento de taverna Bem tranquilo Vamos começar a nova jogatina de uma vez por todas Uma coisa que eu ouvi falar É que ele tem uma pegada um pouquinho mais lenta aqui no início Mas que já já vai rolar, tá galera? Já já vão estar acontecendo coisas aqui pra gente Galera, vamos lá, tá? Então bem-vindo a sua taverna Será responsável pela sua gestão e crescimento do seu negócio Ok Dê uma vista de olhos Mova a câmera com WSD e tal Eu prefiro mover com mouse, galera Isso aqui é uma coisa de Europa, tá? Então acaba que eu, na maior parte das vezes Eu movo a câmera com mouse e salvo algumas exceções de jogos, hein? Se não a gente trabalha Também pode rodar a câmera segurando o botão direito O rato É, então Ah, pra rodar assim, né? Beleza Tranquilo Aprendemos a rotacionar a câmera A taverna não pode parecer nada com a taverna Falta uma parede, uma porta, janelas Vamos arranjar isso Beleza Então vamos arranjar isso Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte Clicar aqui no menu de construção Vamos clicar aqui no maisinho pra adicionar Pra adicionar paredes Beleza E agora a gente clica aqui Pra quê? Pra adicionar uma porta aqui pra galera entrar Beleza? Vamos fazer uma janelinha aonde? Aqui Pra galera ir olhar lá de fora Tranquilo Vamos colocar mesas e bancos agora Cadê? Ah, vamos voltar Aqui em mesas e bancos Hello there É uma dessa Cara, eu não quero colocar aqui Não gostei Não, acho que fica bom Mas tá bom Você tá mandando Tá tranquilo E agora nós devemos comprar dois bancozinhos Porque senão não funciona, né? Tranquilo Pegos aí Mostra as luzes aí Que que é isso? Ah, podemos ver que um dos bancos não está dentro de nenhum alcance de luz Vamos compensar isso Ah, então tem que colocar a vela A galera não gosta de não ter luz Ok Coloquei aqui Todo mundo tá na luz Tranquilo Excelente trabalho Agora que temos lugares suficientes para nossos visitantes O próximo passo seria comprar Cerveja para servir Então vamos lá Onde eu compro? Vamos voltar Cadê? Eu tenho que clicar no bar Ah Barril de cerveja Compro um aí Ah Só que parece que tá vazio Tem que dar um refil Então dá um refil aí 150 de dinheiros para Dar um refil Isso é muito dinheiro, né? Deu um refil lá Muito bom trabalho Agora nós temos lugares Para as pessoas sentarem Temos bebido para servir Falta contratar o pessoal Sim Alguém tem que vir aqui servir Então não adianta Vamos abrir o pop-up aqui rapidinho, galera Vamos pegar um bartender Eu não tenho a mínima ideia da diferença de cada um Mas vamos ler, né, galera Traço Humor diminui 20% lentamente Mais lentamente para cada dia, né? Isso aqui é bom Ah A velocidade de locação não diminui quando se transporta a alvo Isso aqui também é bom Ah Atrai mais 7 Mais clientes todos os dias Interessante E esse aqui ganha de experiência duas vezes mais rápido Também interessante, né? Ah Em particular eu acho que o humor é melhor Porque quanto menor o humor mais você tem que aumentar o salário Salvo engano, esse jogo funciona assim Ah Então vamos pegar esse cara aqui E empregados Eu não sei exatamente o que ele quer chamar aqui de empregados Ah Pode transportar oito bebidas ao mesmo tempo Oito bebidas ao mesmo tempo é muita coisa, certo? Recebe um de gorjeta por cada bebida servida Interessante Ah Atrai mais 7 clientes Pode transportar oito bebidas ao mesmo tempo Então vamos pegar essa aqui de oito bebidas ao mesmo tempo Ah Talvez só ela seja capaz de atender todo mundo, né? Vamos fechar aqui Beleza Temos pesquisa também aparentemente As melhorias são pesquisas servindo diferentes tipos de convidados E pode ver o curso das pesquisas do lado esquerdo Mesma Ah Da mesma, perdão Ah Para a cozinha precisamos servir 25 convidados comuns Então vamos dar uma olhada aqui Então Para que eu comece a pesquisa Eu tenho que servir 25 Ah Eu tenho que clicar em começar Senão não vai Tranquilo Vamos servir a galera aí Número de visitante Eu passei batido Não li galera Ups Ah Estamos prontos A nossa taverna está aberta Clique no botão do jogo para retomar E espere os clientes entrarem Então vamos clicar aqui Let's go Minha última dica é Para si É vigiar se há espaço suficiente para sentar Se todos os lugares estiverem ocupados Compre mais mesas e bancos Boa sorte Tranquilo É nóis Tamo junto Vamos aumentar a velocidade aqui Vamos deixar a galera vir Ah Ali Isso Boa Cervejinha Quatro de dinheiros Tem mais uma amiga aqui Pedindo uma cerveja Nós seremos Os maiores Vendedores de cervejas De Wacalandia E região aqui galera É isso Esse jogo aqui é bem relaxante Bem sossegado Bem tranquilinho Vamos continuar servindo aqui A galera está toda bebendo Eu ainda tenho mais espaço Acho que eu não preciso de mais bancos Por conta disso O senhor ali quer Uma cervejinha Outro ali também Tranquilo Talvez eu já precise De mais Galera saiu Galera ali está Sem cerveja Espera aí Leva lá Definitivamente aqui ficou lotado A gente precisa de mais bancos Vamos ver se a gente consegue Fazer isso Mesas Vamos colocar uma mesinha Essa mesa aqui é de 30 Mesa pequena De dois lugares Por que ela é mais cara Não faz muito sentido Isso aqui é 3x2 Isso aqui também é 3x2 Para quatro lugares Isso aqui dá um pouquinho mais De prestígio para o lugar Mas custa 300 Então vamos colocar uma dessa aqui Deixa eu ver se eu consigo Colocá-la aqui Eu não sei quanto que é o banco Vamos lá pegar as cadeiras Primeiro 50 o banco O banco é bem caro Vamos colocar uma aqui E outra aqui Perfeito Ok Legal Então nós temos mais um lugar aqui Esse lugar já tem uma vela aqui perto Então está tranquilo Vamos continuar aqui galera Até liberar A nossa pesquisa A gente está quase lá Faltam servir 18 pessoas aqui Servindo mais 18 pessoas Nós vamos conseguir liberar a cozinha E daí o trabalho começa Talvez só uma garçonete aqui Não esteja conseguindo lidar com a situação Talvez a gente precise de mais pessoas aqui trabalhando Não sei Não, acho que ela foi Acho que ela foi Vamos ver aqui Cliente servido 18 Total de lugares 12 Ocupação média de 100% Duração média da ação Servir bebidas 18.6 segundos Tranquilo As compras foram 790 Reabastecimento 150 Bebidas vendidas foram 37 Nós ganhamos 112 Dinheiros Hoje Tranquilo Ok Começa o dia seguinte Let's go Agora essa é a questão Queremos contratar mais alguém Talvez né galera Ah eu não tenho espaço Como que eu vou ter espaço Para habilitar mais espaço Ah é aqui É aqui É mais um empregado Ok Então let's go Vamos continuar Não tem muito o que fazer Vamos deixar rolando aí Enquanto a gente vai Bater num papo Ah então liberei a kitchen Mas ganhei 800 de dinheiros Para isso Provavelmente para construir ela Né galera Provavelmente para construir A kitchen Tá Vamos construir ela aqui Talvez esse tamanho aqui Esteja ok Talvez né galera Não tenho a mínima ideia Aceitar Vamos construir ela aqui Vamos para cá Comprado Barril de limonada Ainda não está liberado Ah tá bom Ah deu menu Yes Menu 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 Então bolo de cereja Tá no menu Ah não Não tá Vamos colocar pão Torta de maçã Eu acho que eu não consigo fazer Cara eu não sei exatamente O que eu consigo fazer Na verdade né Ah na real Eu não consigo fazer nada Disso aqui O que eu consigo fazer então Né O que eu consigo fazer então Eu tenho que contratar pessoas Tenho que liberar alguma coisa Ah tem limonada Mais um visitante Vamos com mais um Vamos com mais um empregado Primeiro Depois a gente libera visitante Depois limonada Acho que isso tá ok Ah Aqui Chefe de cozinha Tranquilo Recebe 5 de bônus Por cada sobremesa servida Isso é bom Prepare duas sopas ao mesmo tempo Interessante Recebe 5 De bônus Por cada sopa O humor diminui 20% Mais lento Cara eu vou com esse 20% Mais lento né Me parece uma boa ideia Então contratamos a galera Yes Pronto Vendemos mais alguma coisa Fizemos uma graninha Bônus a um de 800 Compramos bastantinha coisas aqui E é nóis Começa o dia seguinte Salvamos Salvamos que agora a gente tem cozinheiro Uma coisa que eu não gosto muito aqui do jogo É que ele não tem efeitos sonoros exatamente né Quando você vende alguma coisa Galera batendo um papo aqui Alguma coisa assim Você ainda não tem esse efeito aqui né Mas Contudo Entretanto Todavia O jogo ele tem uma bela Um belo som de fundo Então Isso me agrada A galera bebendo uma aguinha ali Bebe uma cerveja Pede um prato É nóis galera Comida ali Tal Grana Pesquisa Tamo indo Pronto Posso contratar mais uma pessoa Vamos contratar Eu quero Receber um de gorjeta Não ganho experiência Mais rápido Vamos transportar oito bebidas Ao mesmo tempo Isso aqui me interessa E atrai mais clientes Eu acho que Transportar oito bebidas Ao mesmo tempo É melhor Tá galera Não tenho exata certeza disso Mas me parece melhor Beleza Deixa eu escolher outra pesquisa aqui Agora eu quero Mais visitantes né Mais visitantes Vai ser necessário aqui pra gente Inclusive Eu quero Colocar aqui também Mais uma mesa Vamos Evoluir o nível dela aqui Evoluiu Tranquilo É nóis Isso aqui é o que? Wednes Wednes day Nenhum evento planejado Vamos planejar um evento aqui Com 400 de prestígio Eu posso ter 220 visitas E uma recompensa de 200 Servindo água e limonada Por 4 É nóis Só vem Vamos marcar aí E pronto Ok Vamos aumentar aqui Vamos aumentar a taverna Galera Vamos fazer isso Não sei se vale a pena Mas vamos lá Aumentar a taverna pra cá Eu sinceramente Não tenho Absoluta certeza Que é necessário Mas vamos fazer isso Textura de parede Não Eu quero textura do chão Pegar o chão aqui De madeira Chão de madeira Colocado Textura da parede A gente vai mudar? Eu quero mudar Talvez essa textura aqui né Colocar a paredinha aqui Isso aqui muda Será que muda do outro lado Também? Não Não muda Só por dentro Então Não quero exatamente Só por dentro E a cozinha então Colocar ela aqui De pedra Só pra combinar Com o chão Perfeito Ok Combinou Podia ter usado essa Mas agora já foi Essa teria ficado Bem mais legal Galera Vou mentir não Teria ficado muito mais legal Mas agora já foi E aqui agora Vamos colocar aqui Umas decoraçõezinhas Uh Dá pra colocar uma armadura Aqui galera Que da hora Pô a gente precisa Uma armadura dessa Vai Eventualmente a gente Coloca uma armadura Dessa aí galera A gente vai precisar Lógico que vai Faz nem sentido não ter E se tiver um livro De estante Aumenta a quantidade De pessoas visitando Armadura também E um livro de estante Também Estante de livro O que eu tô falando galera? Livro de estante Aí manja né Vamos lá então Deixa eu colocar mais Algumas luzes aqui Tem essas velas de suporte Aqui que seria da hora Na real Ganha uma iluminação Bem interessante Vamos colocar uma aqui Que já Ilumina tudo Então ilumina tudo aí Que é nóis Uh E agora vamos com a mesa aqui Vamos fazer a mesa longa Porque sim Então a galera tá aqui Salvo engano Tá tudo iluminado Certo? Tá tudo iluminado Tá tranquilo Tá no Nanás Taverna aumentada Com sucesso Tá milão Vamos colocar aqui Uou A lareira é grande galera Grandona Tá só que não ocupa Coloca lá dentro Oh guarda Eu não tenho lugar Pra colocar isso aqui Coloca ela aqui no meio Pronto O local correto dela Seria aqui Pera aí Não Vamos fazer isso aqui direito E ela deveria Prover luz também né Deveria prover luz Deixar a lareira ali no canto A gente tem 1500 agora de prestígio Significa que dá pra marcar Uma Isso aqui Vamos colocar um aniversário de trabalho aqui Vai ter 40 visitantes Visitante pra um caramba A gente vai vender os negócios mais caros Tá com 47% Tá de boa 57, 96 e 100 Tranquilo Vamos com mais umas decoraçãozinhas aqui galera Vamos ver o que dá pra colocar Um escudo desse seria da hora né Um escudo desse seria da hora Vamos colocar um negócio aqui Vocês guardam ali Colocar esse negócio aqui na janela Ah Isso aqui tá muito sem cor Colocar um quadrão fera aqui no meio Do Sir Percival Coloca ele aí Pronto É nóis Pera aí que tem mais coisas pra decorar Agora eu quero o escudo Ah não dá Preciso de 500 tá um pro escudo também Fora que eu não tenho lugar pra colocar o escudo né Vou colocar aqui atrás Talvez Colocar o escudão aqui Vamos ver se é a marca da taverna Galera agora a taverna tá ficando bonitona hein Agora tá estilo Olha só Hã? Ops Para aí Quero uma aqui assim eu acho Legal Aí eu vou querer outra por aqui também Lúces Tranquilo Ah E agora a gente pode Colocar um monte de mesa Da hora aqui né Colocar umas mesas de luxo aqui Mesa de luxo Pra 4 pessoas Consigo colocar outra dessa Até consigo Mas eu não vou conseguir colocar cadeiras Então vamos colocar as cadeiras primeiro Cadeiras de luxo Cadê? Uou Banco é 2k Não tem uma grana então Que a gente coloca o banco Porque tá foda O que que é a mesa de luxo galera? A mesa com Um pano em cima Aí é luxuoso mesmo Tá A gente poderia fazer mais alguma coisa Eu acho que vou fazer uma lareira aqui agora Porque ela já vai me dar o prestígio necessário Não vai? Preciso de milone Pra colocar o negócio ali E não tá vindo E aí? Seria ótimo conseguir esses mil hoje Tem espaço pra mais um Coisa aqui? Não me parece Talvez o de dromel e tal A gente tem que colocar separado né Tá Alguém evoluiu Vamos evoluir Ride away Porque senão o cara fica triste Evolui aí É nóis Pronto Ah thank you very much Sobe de nível aí também Tranquilo Subiu pra 4% aqui Salvo engano era 3 né Salvo engano Mais um evoluiu Catering Evolui aí que é nóis Sua felicidade é a minha felicidade Cara não vai dar a grana que a gente precisa Ah que pena galera Que pena Que pena Quase né Será que vai dar pra marcar o negócio? Só quero uma lareirinha Tipo de boa Quase lá Acho que vai hein 951 vai hein 958 Camargo gás Preciso de milão Coloca ela aí Pronto Lareira colocada 2600 Então agora No evento A gente marca aqui Para os nossos Amiguinhos aqui Pum Yes Yes Amanhã é dia de fazer grana Os caras bebem ale Faz um refil máximo aí é nóis Pronto Faz um refil da água aí também né Porque água é água Água é de grátis Meu amigo Adam Evolui o cara aí que é nóis Tranquilo Tranquilo Começa o dia seguinte aí Que agora vai Uau Olha a galera chegando Bonito isso aqui Bonito Uau Eu não comporto todo mundo né Isso é uma tristeza Eu precisava de 40 Tenho quase espaço para 40 aqui Mas eu ainda não tenho Mais duas aqui Mais outra mesa daria Que pena Mas tá bom Mais alguém evoluiu Evolui aí Lily É nóis Pronto Ok Já ganhei infinito ali né Esses caras pagam 10zão por coisa Isso é bom E também a gente termina A nossa Missão aqui né Depois a gente dá para colocar Mais dois empregados Aí a coisa começa a ficar Um pouquinho melhor O que será que mesa de corte faz né galera Tá Eu poderia Colocar uma mesa longa aqui né Uns banquinhos normal E daí a gente coloca Os banquinhos Ok Todos os convidados foram atendidos Legal É para colocar umas cadeiras né Ah mas elas ocupam Dois espaços Não pô Tá zoando Dois espaços Olha Sacanagem Porra meu Ah Coloca os banquinhos então Faltou dinheiro Pronto Agora deu dinheiro O cara foi embora Oh não Alguém foi embora furioso Isso não é bom Demoramos para atender a galera Você tem que construir a grelha Você já desbloqueou E vai liberar mais receitas Lá na cozinha Ah esqueci de É A gente já vai fazer isso Mais um chefe Eu não quero por enquanto Mais dois instantes por dia Não Eu quero dois empregados Dois empregados É uma boa Acho que não dá Para colocar a grelha Porque eu acabei Com a minha grana Ok Começa o dia seguinte A gente faz a grana Isso que já dá refil Aqui também né galera 360 Opa Dá para mudar a preço Aumenta tudo hein Porque a gente não está conseguindo Comportar todo mundo mesmo Faz um refil de cerveja Marcar com nossos amiguinhos de novo Dá para chamar os caras Aqui agora 60 pessoas Uau Vou colocar só 40 mesmo né Porque 60 ainda não dá Dá para colocar mais uma garçonete Aqui hein Pronto Isso mudou o menu Agora a gente serve Tigela de galinha E peixe assado Boa Mais dois empregados Eu preciso servir 97 pessoas Uau Ah Tá bom A gente pode juntar grana agora Só colocar coisa de luxo Tudo mais E vai dar certo Ah Então conforme você vai aumentando Seu prestígio Você atrai mais visitantes por dia Ah Contudo Você pode Aumentar o valor Dos seus produtos De acordo com a quantidade De visitantes Que você atrai Tá bom Legal Entenderam galera A A sacada aqui do negócio Olha só Eu posso mudar de preço Né Então eu atraio aqui 104 visitantes por dia Se eu aumentar Diminui Tá vendo Ó Ó Sacaram Da hora né Essa é a sacada Ali tá o controle Eu nem bebo Mas vou provar Se tiver a chance Cara Hidromel é bem gostoso É bem gostoso Geralmente eu não tomo Hidromel puro Tá Geralmente eu não tomo Hidromel puro Mas Conheço pessoas que bebem Geralmente Quando eu tô tomando Hidromel Eu tô tomando uma cerveja Junta Alguma coisa assim Aí o hidromel Eu vou dando uma bebiricada Né Mas isso é a escolha minha É difícil de encontrar Pra comprar Cara não é Se você procurar No No Google Você acha vários lugares Que você pode comprar Hidromel Em São Paulo mesmo Você pode pedir Hidromel Hidromel chega pra você Na sua casa Aqui em Goiás Tem um lugar Em Goiânia Muito legal De se comprar Hidromel Então dá pra pedir Hidromel de lá Ok A galera chegando Legal Já vai dar milão Ali né Pum Milão Vê como é que tá aqui Boa Milão Ok A galera começar a pedir E daí a gente já coloca O outro Negocinho aqui Aqui mais umas cadeirinhas ali A galera chamando Tal tranquilo Menuzinho Sobe de nível aí Que é nóis Aqui Você Não tá tão feliz Agora tá É nóis Pronto Olha a quantidade Ale que ele coloca aqui De uma vez Esses caras Aparentemente Eles comem bastante E eles pedem Bastante bebida também Então por isso que Eles ficam até bravos ali A galera acaba indo embora Porque Ninguém entrega a bebida deles Por causa da pedida de comida Principalmente E eu preciso atender Mais pessoas Normais Fazer a reunião Do executor aqui Com 50 Pessoas Você veja E aí eu por 7 Não dá tanta grana Né Legal galera Legal Galera Sabe o que que eu vou fazer Eu acho que eu já vou encerrar A live Tá batendo um sono infinito Aqui galera Eu queria jogar um pouquinho De 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 Banish 2 Mas eu não acho Que vai rolar não Tchau Tchau Obrigado.